A solidão está em nossa casa Atende aí, atende aí A ligação caiu na caixa postal Eu estou carente, estou passando mal Estou precisando de você aqui Ouça por favor o apelo de um homem que chora Eu estou carente, estou chorando agora Desse grande amor eu não vou desistir Atende aí Atende aí Atende aí E pra cantar comigo, meu amigo João Gabriel Tamo junto meu parceiro José Fá Cardoso Atende aí Sou eu que tô ligando pra você daqui A solidão está em nossa casa e não deixou dormir Atende aí Atende aí A ligação caiu na caixa postal Eu estou carente, estou passando mal Estou precisando de você aqui Ouça por favor o apelo de um homem que chora Estou muito carente, estou chorando agora E desse grande amor eu não vou desistir A ligação caiu na caixa postal A ligação caiu na caixa postal A ligação caiu na caixa postal Eu estou carente, estou passando mal Estou precisando de você aqui Ouça por favor o apelo de um homem que chora Estou muito carente, estou chorando agora E desse grande amor eu não vou desistir Atende aí Atende aí Atende aí Atende aí Obrigado.